Estou aqui na BR-386, quilômetro 118, onde aconteceu uma saída de pista no veículo de Constantina. Agora, observa-se aqui a saída dele, que vem deslizando pelo acostamento, colide com uma árvore aqui, onde existem as marcas. Continua deslizando aqui as peças do carro, continua deslizando por uma distância aproximada de uns 50 metros. O acidente ocorreu ontem à noite, por volta de meia-noite, segundo informações, estavam se deslocando para o baile. O carro passou no meio de diversas árvores, indo colidir em um capãozinho. O carro estava ali, não se sabe se houve vítimas. Acredita-se, segundo informações, foram transportadas para Constantina. Rogério Machado.